Música Shalom, sou Wesley Gimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate e hoje para a nossa videoaula, instrutor Michael Shalom, Caveiras O tema de hoje vai ser como dar o soco mais forte que você pode fazer A videoaula de hoje será um soco conhecido como Overhand ou ainda por algumas outras artes marciais como Swing ou Mata Cobra Esse é um dos socos mais, eu diria até o mais poderoso que você pode aplicar tecnicamente porque ele é um soco que envolve muita potência, você transfere muito peso para o seu alvo E lembrando que em defesa pessoal os alvos primários são queixo, templa, nuca, cervical, enfim Vamos entender o conceito dessa movimentação, dessa parte técnica e aí vamos acelerar um pouco Entenda que por ser um soco muito forte, ele tem um preço Ele é muito forte, mas ele é um soco mais lento porque ele é um soco que sai de mais longe, ele é um soco mais carregado Então o preço dele ser muito forte é que ele é um pouco mais previsível Então você precisa compensar essa previsibilidade usando esse golpe de surpresa emendado numa combinação ou ainda por uma finta Sem entrar na questão da finta ainda, eu vou mostrar para você o conceito técnico Você precisa transferir o seu peso lá para a perna da frente Enquanto arremessa o soco Mas lembre-se de não cometer aquele erro de iniciante que é de tirar o pé de trás do chão Você não fica 100% pesado à frente Eu diria que você fique 80, 20 80 na frente, 20% atrás Você tem que transferir o máximo de energia Tente não fazer um movimento muito aberto que ele vai se tornar mais previsível ainda Faça um movimento mais fechado Esse golpe ele ataca na diagonal para baixo Assim como o cruzado pega para o lado O gancho pega na vertical para cima O overhand pega na diagonal para baixo Esse soco realmente é muito potente Então não se preocupe a princípio com a força e sim com a técnica Ele mantém a sua guarda alta Volta Encaixa o ombro, o quadril Guarda alta o tempo todo Movimento Movimento Esse soco vai passar por cima da guarda do seu inimigo Guarda maior Esse soco tem que entrar por cima da guarda Muitas vezes você pode ameaçar um golpe embaixo e entrar o overhand por cima Se você é fã de campeonatos, artes marciais mistas você vai ver muito nocaute envolvendo o overhand Então o inimigo está lá na posição Vai manu Movimento Joga o seu peso à frente Encaixando Movimento Lembre-se de bater e retornar na posição de guarda Não deixe o seu braço passar e você se perder lá E desequilibrar e tomar um contra-golpe Traga de lado, Michael Encaixa Volta Solta o movimento Solta o quadril Quadril solto O ombro arremessa o seu braço à frente É um arremesso de um soco Na diagonal para baixo Entendeu o conceito? Vamos começar a trabalhar a questão da finta Ameaça um jab ou então Entra um jab Ele é um soco muito poderoso Treine aí com cuidado Para você não estender demais o braço E machucar o seu cotovelo O braço também não pode ficar muito dobrado Porque aí você perde a vantagem da aceleração Segura Volta 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 Se você gostou do nosso vídeo Clique em curtir Compartilhe com seus amigos Para que mais pessoas possam aprender a se defender Nesse cenário cada dia mais agressivo e violento Não deixe também de se inscrever no nosso canal E clicar no sininho Para você receber os nossos vídeos em tempo real Se você quer mais informações Em como participar de um seminário aí próximo da sua cidade Onde treinar Onde são as nossas filiais Ou até Como se tornar um representante caveira na sua cidade Acesse o nosso site Que você vai ter todas as informações Acesse também o nosso Facebook Cravo Maga Caveira Mestre Wesley Gimenez E o nosso Instagram E vem ser caveira Mestre Gimenez 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 Legendas por TIAGO ANDERSON